Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e seu bem-vindo mais a esse vídeo. Dessa vez eu vou estar ensinando como colocar sua câmera em tela cheia, é bem simples, vamos lá, você vai vir nos 3x5 em cima depois de abrir a câmera e vai colocar em full, é, só isso gente, e você colocando em full, adivinha, acho que a câmera vai ficar cheia, vai ficar cheia, vai ficar cheia, vai ficar top demais, não vai gente, tudo cheio, grandão mesmo, bonito né gente, então é isso gente, e para desfazer isso você trilha nos 3x5 e colocar 3x4 que é o padrão que vem, então se você gostou do vídeo, o que eu ajudei, deixa o gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os meus vídeos, obrigado a todos vocês, vocês são incríveis, então tchau e até a próxima. E aí